Adivinha de quem que eu vou filmar o pedido agora? Hum, a Adriana Gimenez. Estou aqui admirando essa paisagem e eu não posso deixar de começar por tinta e spray da TechBond. Gente, essa menina nem gosta de azul e rosa, olha só! Tem bastante azul e rosa aqui. Ela também garantiu modeladores, kit vazinhos, olha que fofinho, tem até o grandão. Bracinhos universais, esse modelador aqui foi um dos primeiros modelos que eu desenvolvi. Eu gosto muito dele, porque ele é muito universal. Dá pra boneca, dá pra animais e ele tem quatro tamanhos, então você usa muito em muitas peças. Gosto bastante ainda desse produto. Sapatilha de bailarina, ó, pra quem trabalha aí com coisas temáticas. E esse é um corpinho universal, ele tá virado, né, porque ele tá fechado. Mas um lado ele é mais exuberante, outro lado ele é mais chatinho, pra você fazer frente e verso do corpinho. Daí tem tesoura 40 graus. Essa tesoura é um dos itens mais vendidos no nosso site. Vende muito, porque é muito, muito boa. Sabe aquele investimento que você precisa fazer? É essa tesoura. Daí tem modelador de balão, modelador de docinhos. Eu acho que eu não fiz aula desse produto ainda pra vocês, mas ele é bem bacana. Vou pensar numa aulinha dele. Daí tem tinta da Acrelex, ó. Daí tem três cores. Tesoura da Lan Max, tem ponta curva. E tem a de precisão, ó. Muito bacana essas tesourinhas. E eu gosto bastante, principalmente dessa daqui. Daí tem muitos, mas muitos adesivos. Muitos, muitos mesmo. Olha, esse aqui é o DR45 em todos os tamanhos. DR38. DR02, todos os tamanhos e repetidos. Aqui tem mais 02. 41. O 41 e o 02 é bem parecido. Deixa eu aproveitar pra mostrar. Ó, são bem parecidos. Só o tamanho que muda. A tonalidade um pouquinho diferente, ó. E o 02 tem um coraçãozinho. E o 41, ele tem bolinha, ó. Tá vendo aqui no interior do olho? Tá vendo? E o 41, ele é oval. E o 02, ele é redondo. Essa é a diferença, tá bom? E daí tem mais 38 aqui. 07, que ela adora esse olho redondinho pra coruja. Eu vejo sempre ela usando nas peças dela. E aqui tem mais 41. Daí tem botões. Gente, isso aqui é fofo. Tá desmontado. Aqui vai desmontado pro cliente, mas é facinho de montar. São mini cadeirinhas, olha. E esse aqui é namoradeira, ó. Essa é a namoradeira e essas são cadeirinhas. Muito fofo esse produto aqui. Botõezinhos de Natal. Acho que ela já tá pensando nas peças natalinas. Ela conseguiu garantir os cabelos dela antes que se esgotava. Porque esse modelo já se esgotou. Mas esse eu acho que ainda tem no site. Olha que lindo esse cabelo. E tem aqui gabarito em lançamento com ela. Provavelmente ela vai presentear alguém. Porque tem dois, gente. Tem dois. Então, provavelmente... Ela adora comprar pra presentear as amigas. E tem... Nossa, eu acabei de dar um spoiler aqui do negócio. Não sei se vocês viram. É... E tem aqui ursinhos, ó. E vou mostrar um negócio aqui que vai pro site segunda-feira. Olha aqui. Tá sem embalar aqui. A gente tá mandando pra ela. Que é o lançamento com ela da centopeia, ó. Mas esse é o tamanho grande. Daí a gente tá lançando o médio e o pequeno a pedido de clientes. Várias pediram pra gente. Então, a gente tá lançando o pequeno e o grande. É... Pra fazer o conjuntinho... Pequeno e médio pra fazer o conjuntinho com o grande. Vai pro site na segunda, tá bom? Ó. O pequenininho e o médio. Vou aproveitar que eu tô aqui com... Filmando. Vou mostrar mais esse pedido aqui que é bem bacana. Esse aqui é de personalizados. Pra quem não sabe, a nossa empresa também tem um setor de personalizados. Ó, são plaquinhas pra salas, ó. Primários, jardins, juvenis, rola. Ó, que legal. Que lindas. A pessoa compra no site, escolhe o fundo, escolhe a escrita e a gente monta. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Isso aqui pra fazer na porta do ateliê também fica linda. Né, ó? Com o nome do seu ateliê. Show de bola. E daí você pode escolher o tecido. Olha esse com dourado. Gente, aqui é um arraso. Acho que eu vou querer pra fazer uma pra nós com esse dourado. Amei o dourado. Daí, tem mais pedidos aqui, mas eu vou filmar só mais um. Aqui. Esse aqui é só de adesivo. Deixa eu tampar o endereço aqui da cliente. Ó, só de adesivos. Esse aqui é aquelas opções que vai por carta registrada. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.